Porra, até que a partida tá boa, hein? Caralho! Toddynho acabou com o Felipe Neto, mano. Porra, é essa? Roubou minha kill, hein? Roubou minha kill na caruda. Caralho, caiu todo mundo. Vocês estão de brincadeira, mano. É, mano. A Felipe Neto foi embora. Soladinha do ministro... Se tu me perguntar... Ministro, o que tu mais odeia no PUBG? São os bugs? Os Ash Games escondidos tentando te matar pelas costas? Os travamentos? Os botes? Eu vou te responder... Não, moleque! O que eu mais odeio nesse jogo é esses moleque com nick de retardado! Maluco! O dia que tu trombar comigo, o espaço vai ficar pequeno. Na moral, na moral... Ministro, me adiciona lá no pub. Meu nick é TW. C-Cidilha, acento. Jogo da velha, 42. Maluco! Eu vou arrancar tua cabeça fora, moleque! Porque eu vou procurar o cérebro. Vou ter que... Vou ter que dar um cascudo pra ver se tem massa cefálica nessa cabeça. Que não tem condição, não. Tu não deve ter cérebro, não. Não deve ter. Olha a minha bota! Que botinha feia, maluco! Tá doido! Vamos lá, mansão dos youtubers! Vou fazer um vídeo ali, tá ligado? Um vídeo bem dinâmico. Vai ser o desafio do ministro. Quem ficar vivo por último... Vai ganhar um soco na cara. Esse desafio tá valendo aí mil reais, hein? Já peguei o primeiro nick de mongoloide, já. Se bem que tem uns nick que dá pra relevar... Re... 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 Que não são muito de mongoloide, não. São só mais ou menos. Tá bom, velho. Os caras sobreviveram. Achei que... Mas se bem que aqui não tá caindo mais tanta gente. Não tem tanto loot. Excelente work! Se bem que dá pra rele... Revelar, revelar. Caraca, eu sempre erro essa palavra. Relevar. Tá difícil. Tem um maluco andando aqui fora. Caraca. É um monte de tiro pra derrubar o menino Jaime. É, rapaziada. O moleque postou lá no grupo lá. Vou ter que rir, cara. Postou lá no grupo lá um print, né? De uma mensagem do Instagram. Que era da namorada dele. Que a namorada dele recebeu. Do patrão. Dela, tá ligado? Do dono lá da empresa. Que ela trabalha. A mensagem dizia. Nossa! Eu não aguento não, velho. Vagabundo é tarado. Fica a atividade aí, família. A mensagem dizia. Nossa! Tu fica muito linda, loira. Eu falei. Caralho, vagabundo. 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 Não tem perdão, velho. Não deixa ninguém passar, não. Qual é, rapaziada? Vai fugir da mansão, não. Entrou na mansão, é sem perdão. Vagabundo não deixa passar ninguém, não, rapaziada. Você tá namorando, tá solteiro, tá casado. Não interessa. O nego chega em cima no talo. Já chama pro motel. Mano, por isso que eu falo. E o cara tava puto com a mensagem que recebeu. Por isso que eu falo. Galera. Ninguém é de ninguém. Tá ligado? Vamos adotar relacionamento aberto. Que não tem essa parada de estresse. Essa parada de... Ah, fulano tá doido em cima da tua mina. Que se foda, velho. Que se foda, tá ligado? A parada é pegar a mina dos outros também, tá ligado? E ser feliz. Deixa a mina fazer o que ela quer, cara. Essa parada de ficar... De ficar namorando. Ixi, tá maluco, meu irmão. Tá foda. E dormir... Em 2020? Em 2020 não dá, mano. Se bem que estamos no final de 2019. Mas em 2020 já. Em 2020 não dá, mano. Daqui a pouco em 2021... Essa porra acabou. Teve uma vez, mano. Teve uma época... Uma mina caiu namorado. Eu não namorava, na verdade. A gente só ficava. Porque eu já implementava esse sistema. De ninguém e de ninguém. A gente fica quando quer. Se quiser sair também. Sai, tá ligado? Sai com o que ela quiser. Sai com o que eu queria. Mas a gente sempre ficava. Aí ela tava vindo na minha casa. A gente não tinha nada sério, não. Ela tava chegando lá em casa. E tinha um maluco lá embaixo. Eu morava no segundo andar, né? Aí tinha um maluco lá embaixo mexendo no carro. E eu tava vendo ela vindo. Aí... O cara virou pra ela e falou alguma coisa. Que eu não sei o que que era. E ela passou direto. Aí depois a gente ficou lá e eu esqueci. Aí depois eu lembrei disso. Falei, caralho. Quando eu tava chegando lá em casa. Tinha um maluco lá embaixo, né? Mexendo no carro. Ela falou, tinha. Eu falei, porra, esse cara mexeu contigo. Não mexeu? Ela mexeu. Aí ela falou... Eu perguntei o que ele falou. Aí eu não lembro o que ele falou. Ele falou alguma besteira pra ela. Eu falei, não. Eu vou resolver essa parada. Aí... Sendo que a gente não tinha nada sério. Mas nessa época aí pra mim, qualquer motivo que eu pudesse puxar uma briga, eu ia puxar. Tá ligado? Era da máxima parada dessa aí. Por mais que não fosse minha namorada, já era um motivo de treta. Então, eu não ia perder a chance. Aí falei com... Com o menino, que era o namorado. Era o namorado, ó. Era o filho do namorado da minha mãe. Ele morava lá em casa. Aí eu falei, porra, esse cara... Eu falei com ele, porra, esse cara que fica aqui mexendo no carro. O cara vivia mexendo naquele corcinha dele lá o dia inteiro. Eu já tinha visto ele lá, mas eu não sabia quem era. Eu não sabia do que ele morava. Ele morava do lado da minha casa ali, praticamente. Mas eu não conhecia, entendeu? Porque é gente insignificante. E a gente releva. Aí eu falei, porra, sabe o que é esse maluco? Sei. Aí ele falou, sei. Essa história foi boa. Caralho, foda que tá dando uma treta aqui. Caralho, me fudi, velho. O cara acha que vai me derrubar mesmo. Entrou na casa errada, animal. Animal do caralho. Ainda bem que ele não te finalizou, velho. Bora. Menino Felipe Neto aqui jogando. Irmãos Neto. Ah, menino, tu nem conhece Felipe Neto. Conheço, cara, tá maluco. Que conhece esse otário? Aí, rapaziada. Deixa eu tentar. Eu vou acabar esquecendo de contar. Que eu ia... Aí, rapaziada. Eu falei pra esse menino. Aí ele falou. Ele foi e mandou mensagem pro cara. Ele falou, porra, Tu mexeu com a menina do Nen. Ele vai te pegar. Porque era o meu apelido, né? Ih, tá perdido. É o meu apelido, Neném. Neném não. Neném. Aí ele, porra, tu mexeu com a menina do Nen. Agora ele vai te pegar. Tu tá fudido. Aí ele falou. Aí o maluco respondeu, velho. Na hora. Aí ela. Pô, eu não mexi com ninguém, não. É ela que me deu mole. Eu falei, caralho, fudeu. Sendo que eu vi, tá ligado? Eu vi. Eu tava lá, eu vi. Se o nego me fala isso e eu não vejo, Foda-se, tá ligado? Foda-se a situação. Eu ia deixar pra lá. Só que eu vi, tá ligado? Aí fudeu. Aí eu já peguei o telefone. Eu falei, irmão. Sai aí na rua agora. Sai aí na rua, senão eu vou te pegar aí dentro. E tava chovendo pra caralho. Aquela chuva de verão. Nossa, o cara chorou. Só faltou chorar. Não. Minha filha tá dormindo, cara. Eu não quis dizer isso, não. Não foi isso que aconteceu, não. Caralho, isso deu uma confusão, galera. Lá na rua. Deu uma confusão. Uma chuva do caralho. Eu já desci lá. Eu já desci lá na porta dele e já meti um chutão. Meu irmão, tu vai sair daí. Pô, eu tô ligando pra ele. Sai aqui fora. Sai aqui fora. Sai aqui fora. Cara, eu nunca mais vi esse cara, velho, lá na rua. Nunca mais vi. Se bem que eu me mudei um pouco tempo depois, né? Tipo, mais ou menos uns três meses depois. Eu nunca mais trombei com esse maluco lá na rua, velho. Aquele corcinha dele lá. Já meti um chute no retrovisor. No... Não é? No retrovisor. Aquela porra que fica lá do lado, lá que tu olha. Pra tu... É esse nome mesmo aí. Filha da puta, velho. O maluco... Sabe aquele cara tarado? Aquele cara tarado que não pode ver uma mulher? É esse tipo de cara, tá ligado? O maluco tarado. Tarado. Fantasiando, tá ligado? Inventando. Ah, é ela que me deu mole esse ano que eu vi. Falei, o cara é maluco, mano. Vai tomar uma surra. Vambora, família. Vambora. Ih, passaram ali, hein? Vai atrás. Liga a sirene. Não para, não. Ih, tomou o drive-by. Ih, os caras apanharam um monte. Apanharam um monte. Felipe Neto. Felipe Neto tá jogando pra caralho, mano. Felipe Neto brabo. Fala aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Vocês são a favor ou contra relacionamento aberto? Galera, não curte. Galera do canal é mais nova. Acho que não vai muito com essa ideia, não. Gosta de ser corno e corna. Nossa, essa parada do Instagram eu ri muito, velho. O moleque ficou muito puto. O cara tem mais grande do que ele, né? Aí já viu. Que se foda. Caraca, esse vagabundo manda mensagem pra uma mina que eu tô ficando desse jeito, velho. Nossa, velho. Tá fudido. Vai tomar alguns três tiros pra ficar tranquilo. Porra, até que a partida tá boa, hein? Caralho. Todinho, acabou com o Felipe Neto, mano. Que porra é essa? Roubou minha kill aí na... Roubou minha kill na caruda. Caralho, caiu todo mundo. Vocês estão de brincadeira, velho. É, mano, é Felipe Neto, foi embora. É, mano, é Felipe Neto, foi embora. Caralho, quase que tu se fodeu, viado. Deu sorte que eu tô na atividade. Parece que eu vim aqui. Sou eu, porra. Sorte que vocês estão com o top 1 global, né? Mais uma vez salvando o dia. Agora ia andar pra caralho. Ah, não, tamo safe, tá tranquilo. Se pá, a próxima safe fecha pra cá. Ixi, tá balinha. Ih, carrinho. Esse porra é suicida. Ô, homem-bomba, velho. O homem-bomba se fodeu. O cara passou como se não houvesse amanhã. O maluco lá em cima. Nossa. Quem derrubou esse cara, velho? Caralho, o maluco tomou num porradão. Que surra, Jodimar. Que surra. Pegar munição aqui, né, velho? Eita, sem a munição da Flare. Top 1 global salvando o dia mais uma vez. Tem 8x ali no loot. Tem 8x ali no loot. Se alguém precisar, quiser pegar. 8x munição ali, ó. Que aí tá de sniper. Ô, Viado, tá gravando? É tu mesmo, velho. Tá gravando? Ó o carro na pista. Vem pra cá. Só não sei quando eu vou postar, né? Caralho. Aí, morreu. Caralho, o maluco tá de AWM, velho. Não acertei um tiro, mano. Deve ter que pegar aquela SLR. SKS, SLR é melhor em Miramar. Caralho, o maluco tá de AWM. Caralho. Yeah. Super. Caralho. Caralho galera, tô cheio de fome Só almocei hoje, já tá tarde pra caralho Caralho, filho da puta, homem de ferro meu irmão Não cai de jeito nenhum, tem que fazer uma reza braba pra esse corno cair Filho da puta Sem mãe Ainda bem que a música parou lá fora, agora que eu reparei Os caras tão numa posição chata ali Posição chata, a gente tá numa posição chota e eles tão numa posição chata Olha lá Não, passou zumbindo na orelha Atenção, minha fêmea Vou tomar corte Subiu alguém ali Caralho, o cara tá andando com esse carro Esse carro é muito ruim aqui, andando nessas montanhas Mansão dos Youtubers É, mano, estamos parados no meio da safe Perigoso tomar um sanduíche aqui Mas quando o cara se garante na play Tá lá Olha o safado Olha o Ash Caralho, eu vou pegar essa Mini Kato Essa MK Vou pegar, mané Vai trocar comigo Tu é suicida, velho Suicida Tá fugido de life já Esse sobreviveu cagadinho Ah não, tem uma MK aqui, ó Vai ser ela Vai ser ela, vai ser ela Vai ser ela, família Nossa Essa arma aqui não tem como perder com ela, não Nossa, vai explodir Não, com a barca os caras Ah, só tinha dois Tem que ficar ligado que tem mais gente pra lá Olha lá, estão atirando aqui ainda Agora a gente tá tomando de dois lados Não vai cair Vai fechar já já É só segurar O maluco tomou capa ali, parece, hein Caralho, como é que eu errei? Posso ficar parado, não Esse vai morrer Ele não vai ter como chegar aqui Daqui a pouco ele começa a fazer smoke no mapa inteiro Caralho, tu quer meter um spray daí, moleque? Tá doido? Tá doido, filho da puta? Tá achando que tá jogando contra quem? Maluco? O cara metendo spray lá de baixo, cara De MK? Vou ficar aqui Marcando o perímetro pra ver se alguém vai tentar Levantá-lo Se eu tentar levantá-lo não será bem sucedido Porque essa safe já vai bater, já vai dar dano Só pra garantir Tem esse cara costa aqui que já tá Que aparentemente Não tá safe Mas ele já pode ter pego a safe indo pela negativa Tem mais gente? Costa? Não é possível Vambora, mano Vambora que tá longe Tá longe, tá aqui do lado Mas mesmo assim Tem que pegar uma posição dentro da safe Nossa, a safe já tá doendo Tá vendo? Agora é usar a estratégia E ter tranquilidade pra levar Mais uma taça pra casa Vai Vai, vai brigando Vai brincando Brinca com o top 1 global Falei Aquele cara já deve ter pego a safe já Isso se não derrubaram ele, né? Mas acho que não derrubaram Porque ele tava jogando bem safe Ele não deu nem a cara ali Quando foi atirar Lá do outro lado, galera Link de Mangoló De madeirinha de retardado Derrubou O inimigo está em frente Que tá me roubando o kill a partida inteira Essa jogada aqui é arriscada, hein? Tem gente aqui A fome daqui, ó Fodeu, velho Caralho, agora fodeu Boa, moleque Esse entrou no meu prefire Só tem mais um Não, dois Só mais um, galera Ah, tá ali, ó Boa família Tá lá, moleque Tá lá O maluco é pica Quando o maluco é brabo O maluco é brabo Easy, easy, easy Quase que eu me matei ali na final Aqui na final, né? Mas Jogamos o que sabe, galera Quando a gente joga o que sabe A gente joga o que sabe Mais uma playzinha Que era má A playzinha é boa Deixa gostinho aí Quem assistiu até aqui Tamo junto E ativa a sininha, hein? Não esquece a sininha E ativa a sininha